Vamos falar da diabetes, vamos falar dessa doença que infelizmente atinge muita gente, muita gente nem sabe que tem. Ontem, dia 14 de novembro, foi o Dia Mundial do Diabetes, uma data que chama a atenção aí para o aniversário do médico que descobriu a insulina. Insulina que esse ano está completando 100 anos. Para falar sobre tudo isso, recebo aqui a Júlia Michels. Ela é endocrinologista, trabalha na Prefeitura de Florianópolis e trabalha também no HU, no Hospital Universitário. Doutora Júlia Michels, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de fazer esse alerta tão importante pelo diabetes. Que é uma doença crônica e, infelizmente, muito silenciosa. Então, quando a pessoa descobre, pode ser tarde, né? É, Márcia, realmente é bastante preocupante. Temos dados que recém foram agora divulgados pela Federação Internacional de Diabetes, agora no começo de novembro. Nos traz a questão de 537 milhões de pessoas no mundo vivendo com diabetes, pessoas entre 20 e 79 anos, equivale a 10% da população mundial. E se nada for feito para combater essa verdadeira pandemia, a estimativa é que em 2045 tenhamos ali 783 milhões de pessoas com diabetes. É uma situação preocupante. A gente atinge, no Brasil, 17 milhões de pessoas, ocupa o quinto lugar no ranking mundial. E tem uma taxa de mortalidade muito alta. Se a gente for observar, nesse último ano, só em 2021, foram 6,7 milhões de pessoas que perderam sua vida por conta do diabetes e suas complicações. Uma morte a cada cinco segundos. E boa parte dessas pessoas, elas têm menos que 60 anos. A maior parte das complicações são por questões cardiovasculares. E o que que chama a atenção, que é mais importante? Quase metade dessas pessoas não sabe que tem diabetes, não sabe que tem esse diagnóstico. Muitas vezes o diabetes é uma doença silenciosa, passa três, quatro, cinco anos, a pessoa não faz um exame de rotina e quando vem a consulta ela é surpreendida. Então, isso é muito importante, essa questão de cuidar, de fazer exame de rotina. Ô, Júlia, você trabalha na prefeitura e no HU. Aliás, no HU você comanda um ambulatório de diabetes, né? Qual é a situação que você percebe aqui em Santa Catarina, especificamente na capital? Olha, realmente tem aumentado bastante o número de casos. E o que nos preocupa é que muitas vezes esses pacientes, eles chegam para o nosso atendimento já com complicações pelo diabetes. Ele já tem alguma alteração em retina, nos olhos, ou alteração nos rins, chamada nefepatia diabética. É a maior causa, inclusive, de insuficiência renal. Também já tem alterações de circulação, alteração nos pés. Então, tem aumentado bastante os casos, junto com o aumento da obesidade. E esse paciente, quando não chega, ele muitas vezes já passou quatro, cinco anos que ele vem com esse quadro sem fazer um tratamento, sem saber que tem a doença e já chega, às vezes, num momento que nos preocupa mais, mais tardio. Qual é o alerta com relação à hora correta de investigar? Para quem está em casa nos acompanhando agora, está vendo esse teu bate-papo aqui comigo, o que você diria para essa pessoa? Que tipo de situação é sinal de alerta? Olha, é sempre importante lembrar, tem alguns sintomas que são clássicos, mas eles geralmente estão presentes quando a glicose já está mais elevada. Esses sintomas clássicos do diabetes, eles seriam uma sede exagerada, o paciente tem boca seca, vontade de urinar muito frequente, acorda à noite para urinar por diversas vezes, tem um emagrecimento súbito, inexplicado, ele pode ter também alteração de visão, dificuldade de cicatrização das feridas, uma fome muito grande sem ter ganho de peso associado. Para a gente não deixar chegar nesse ponto, apresentar esses sintomas para fazer o diagnóstico, que daí já estaria mais avançado, é importante lembrar que o diabetes, ele acaba comentando todas as idades, todos os continentes, todas as comunidades. Então, o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, é que todas as pessoas, a partir dos 45 anos, realizem um exame de rotina, com dosagem da glicemia em jejum, e abaixo dessa idade estariam indicados em pacientes que têm, por exemplo, obesidade ou sobrepeso, associado a algum outro fator de risco, por exemplo, história na família de diabetes, ou se já apresentou diabetes em uma gestação prévia, se essa pessoa tem alguma alteração de pressão, é hipertenso, doença cardiovascular, sedentário. E é importante lembrar que todas as gestantes também devem sempre avaliar, já no primeiro trimestre devem checar a glicose. Ô, Júlia, toda vez que a gente faz alerta com relação à saúde aqui no nosso assenuário, eu gosto de fazer uma pergunta, porque a gente convida quem está em casa a procurar o serviço de saúde, muitas vezes o serviço de saúde não atende essa demanda. Temos condições de atender quem procura o serviço público de saúde? Olha, Márcia, com certeza, porque essa triagem do diabetes é uma triagem simples, é um exame de laboratório. A gente sabe que agora, na pandemia, teve uma dificuldade, porque a demanda nas unidades de saúde, nos centros de saúde, aumentou de forma absurda. Então, acabou dificultando, tem ainda uma demanda reprimida, até conseguir corrigir, mas esse exame é um exame de laboratório, ele não é um exame que demora para ter o seu agendamento. Então, o paciente, ele pode, a pessoa pode procurar um centro de saúde mais próximo da sua casa, agendar uma avaliação com o médico de família, ou na rede privada, com o seu clínico, para fazer essa investigação. Mas no SUS não é demorar esse tipo de investigação. Talvez demore realmente um pouco, se ele precise de um especialista, aí tem uma demora maior. Ô, Júlia, e com relação ao tratamento? A gente está aí com 100 anos da insulina, evoluiu muito o tratamento, né? Olha, Márcia, esse é um verdadeiro marco, assim, memorável na história da medicina. A insulina, ela realmente foi um divisor de águas, salvou milhões de pessoas desde o seu advento. Quando a gente fala do Dia Mundial do Diabetes, não dá para deixar de fazer essa lembrança, que o pesquisador médico canadense, que descobriu a insulina, lá em 1921, teve esse dia pelo seu aniversário, né? Em homenagem ao seu aniversário, a data que ficou do dia 14 de novembro. E na época, como é que foi? Ele com outro assistente de medicina, então foi o Frederic Bentham junto com o Charles Bess, eles lá no Canadá acabaram isolando a insulina, que é o hormônio responsável por colocar a glicose para dentro da célula. e no ano seguinte, ela já foi aplicada na primeira pessoa, que era um jovem canadense de 14 anos, que estava muito emagrecido, ele estava só com 29 quilos em estado crítico. E a partir do momento que ele recebeu a insulina, ele começou a se recuperar, crescer adequadamente com as outras aplicações, então, assim, é impressionante. Para o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes em que o corpo não consegue produzir adequadamente a insulina, ele é o tratamento essencial, e é a partir dele que a gente consegue controlar. E muitos pacientes que têm o diabetes tipo 2, que é aquele em que há uma dificuldade de ação da insulina, de entrada na célula, a insulina também é usada em 30, até 45% dos casos, em algum momento do tratamento. E hoje tem até canetinha, né? Já está muito mais fácil de fazer a aplicação. Então, Marcia, isso é muito interessante. Na verdade, teve uma grande evolução no tratamento do diabetes. Lá no começo, a insulina era de origem animal, hoje em dia, já com as novas tecnologias, é uma insulina de origem humana. Antes tínhamos só a seringa para aplicação, atualmente canetas, e essas canetas são canetas muito práticas, são confortáveis, agulha bem menor para aplicação, e elas, inclusive, para algumas faixas etárias, é disponibilizada pela rede pública, em todo o estado. Então, alguns pacientes podem realmente ter o acesso, é importante para aquele paciente que, às vezes, tem uma dificuldade visual, uma dificuldade de destreza para poder manejar uma seringa, isso acaba facilitando. Dá para levar na própria bolsa, facilita muito o dia a dia, né? E dói menos, é mais confortável, melhor adesão, com certeza. Com certeza, valeu. Júlia Míchels, obrigada pelas informações, obrigada pela entrevista no dia de hoje, um ótimo dia para você, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Márcia, obrigada a todos, uma ótima semana.